E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui. Vamos fazer a história da Shell no The Walking Dead 400 dias aqui. Vamos ver no que vai dar. Essa é a última, né? Espero que não tenha mais. É a última fotinha do mural. 236 dias. Michelle, a sua irmã está ficando bem boa, né? A Becca tinha uma boa professora, Steph. Obrigada por fazer isso. Ela precisa de algo para se concentrar, além de, você sabe, de tudo mais. Sim. Abrir em um mundo assim, o que você acha que isso faz para uma criança? É, mano. Ela já está mudando. Ela desmissou as coisas que ela importa tão facilmente. Eu acho que você tem que quando você já perdeu tanto, mas eu ainda me preocupo. Becca é uma boa filha. Essas são momentos de malha, e ela vai passar por isso. Mas se nós podemos manter ela de experimentar algumas coisas que eu vi. Obrigada, Stephanie. Se não distrair a gente, né? Como se não distrair a gente, se mantém esse lugar segredo, isso é sempre a prioridade. Isso foi incrível, Becca. Nós poderíamos todos usar um pouco mais música em nossas vidas. Eu já disse que eu costumava tocar em uma banda? Sim, Roman, você nos disse. Ela não quer ouvir sobre isso novamente. Ok, ok. Nesse caso, vamos voltar para trabalho. Oh, e graças ao trabalho do Boyd's hard work on the vegetable garden, nós estamos comendo sopa fresca hoje em dia. Ok, vamos lá. Você quer me ajudar e Shell fazer a inspeção de suporte? Legal. Você cheguei as flashlights esta vez. Eu vou olhar para as armas. Ok, mas tenha cuidado. As vidas de pessoas dependem sobre isso. Nós não podemos ter que se escragar porque nós nos fomos loucos. Então, quando você se escragar, encontre-me em casa. Ajuda-me a alimentar os watchdogs. Claro. Você nunca descobriu o que aconteceu lá? Não. Roman disse que era assim quando ele e Stephanie encontraram o lugar. Poderia ser qualquer coisa hoje em dia, mas ainda não é melhor não pensar nisso. Como é que morreram aqui? Ech, essas escravidas estão olhando bastante rachadas. Não se preocupe, eles estão na nossa lista. Beleza. Como estamos fazendo com armas? Melhor do que pensamos. Nós não tivemos que usar essas por um tempo. Beleza. O que? Nada. O que o Roman queria? Eu não sei ainda. Você vai descobrir? Sim, em um minuto. Já vou falar. Quero saber o que... Huh. Ainda uma pequena. Nós nunca encontramos a outra luz? Não. Ainda está no cornfield de algum lugar, eu acho. O diner pareceu muito bom na época. Isso é porque eles costumam pagar as pessoas para limpar. Também, não há tantos visitantes mortos na época. Então, eles estavam no milharal procurando a Dee e a Bonnie. Vocês precisam de ajuda? Não, nós temos isso. Certo, Beca? Você vai para a frente e ajudar o Roman lá. A silhueta dessa mulher aqui é a mesma da mulher que estava com a lanterna lá no milharal. Vamos lá ver o que o cara quer com a gente. Ei, Beca. Você acha que devemos começar a pagar por as inspeções que fazemos? Oh, sim. Sim, então nós podemos gastar todo o nosso dinheiro em nenhum lugar. Nós devemos fazer uma inspeção sobre essas. Ensurem que elas funcionam. Estou feliz de que pensamos de botarmos a nossa água antes de sair. Sabe bem. Isso não funcionou há muito tempo. Deus, o que eu não daria para uma copa de café na manhã. Eu não bebo café, mano. Faz um bom tempo. Quem bebe café, bota aí nos comentários. Quero café! Quero café! Isso aqui! Eu não estou fazendo raids para essas coisas. É uma porcaria! Desculpa! Uh, está começando a se desligar aqui. Obrigado por Deus que temos um jardim agora. Beleza. Vamos falar com o cara. Ô, caralho! O policial! O policial zumbi! Mano, esse é o policial de lá do ônibus. Cara! Isso não é um animal, Roman. Não é humano, também. Não mais. Você sabe, sua irmã disse que ela não gostaria de fazer isso. Roman, nós falamos sobre isso. Becca não precisa lidar com esse tipo de coisa. Escute, eu sei que você acha que dar uma vida fácil é o melhor. É realmente não. Isso é muito longe de uma vida fácil, Roman. Você sabe o que eu quero dizer. Ela precisa saber os sacrifícios que precisamos fazer para sobreviver em este mundo. As longas que ela sabe como proteger-se-se, é tudo bem. Eu não quero ela parar de desligar sobre as pessoas. Ok. O que é isso, Aten? Eu não sei. Eu vou ver. Eu tenho que voltar para frente. Estou esperando com esse tipo de coisa. Beleza. O que ela está comendo, que não deu para ver? Essa não é aquela velha que tomou um tiro. É a velha que tomou um tiro, galera. Então, ao que tudo indica, o velho sobreviveu, não? Aquele velho que o Russell e o outro maluco encontraram dentro da lanchonete. Ao que tudo indica, como o corpo do velho não está na lanchonete. E a velha que estava com ele se transformou. Ele pode ter morrido. Quer dizer, ele pode ter... Sei lá, mano. Não tem como saber quem morreu. Olha só. Ah! Para, do... Ah, Jesus! Não, 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 não! Uau! O que é o seu problema? Eu faço isso todo o tempo. Você não fica muito assustado. Você só... Você não pode ir para o pessoal. Não, não, não. É mais seguro. Mas... O que se eu tinha um arma? Eu poderia ter pensado que você era um walker. O que você está falando? Eu... Olha, eu... Eu... Eu só vi nossos walkers out back... Eating a... 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 Yeah. Eu acho que é uma pessoa... Acontece. É, viu? É tão pequena. Você não thinka sobre�ınız nenhum dia ainda, mas... Depois de um tempo você percebe que isto é tudo. Siga. Eu acho que você... Tudo bem. Ele só me nous 60 meses. Mas depois... Você sabe? Aí está. Você vê e você quer esorar e... E... E agora ela está desaparecendo. Isso é difícil. Talvez se Clive morrer, nós podemos colocar ele lá em vez de lá. Ele vai fazer um melhor watchdog, de qualquer forma. Beca. Shell! Beca! Algo está acontecendo fora! O local. O que é isso? Não sei, algo ruim. Nós temos que encontrar Roman. É um brasileiro. Larga. O que você fez? O que eu fiz foi colocar o cão e colar os braços. Alguém outro o o. Ele já teve as cortes e as bruças. Watchdogs caught him trying to steal supplies. Ele está batendo? Não. Eles não estão tão perto. Quem é ele, mano? Ele poderia ter sido desculpado. Isso é verdade. Ele poderia ser parte de uma grande grupo. Se existisse mais, eu acho que nós iríamos ter visto eles por agora. Eu quero dizer, ninguém viaja por escolha. Ah, mano. Perigoso. Nós não podemos deixar ele ir. É muito perigoso. Quem sabe se ele tem amigos esperando para atacar. Não você acha que nós iríamos ter visto alguém por agora? Pelo menos tentando negociar para ele voltar. Cara, não, velho. Você não sabe isso. Isso faz sentido, mas... Bem, ele não está ficando aqui. Você está deixando um estranho e tudo começa a se descer. Na última vez que fizemos isso, perdemos a Bri. E o Vernon com o seu barco. Essa velha! Eles estavam com o Vernon. Eles roubaram o barco do... Do Kenny. Eu concordo. Estar aqui não é uma opção. Em sua condição, ele seria um descanso nos recursos. Olha, todos sabemos o que estamos falando aqui. Então, vamos parar de dançar em torno. Nós vamos deixar esse cara ir e tomar nossas chances. Ou vamos matá-lo. Você está certo. Tem que ser um ou outro. É arriscado, mano. Ele pode sair e contar para todo mundo. Nós estamos deixando ele ir. É a única coisa que está certo. Eu estou dizendo, nós não podemos fazer isso. Mas matá-lo? Isso é realmente a resposta? Daphne, Boyd. Vocês dois não pensam que nós deveríamos matá-lo. E nós sabemos onde Joyce e Clive estão no assunto. Você é o swing vote aqui, Shell. O que vai ser? Ah, mano. Ah, mano. Mata ele. É. Não podemos tomar o risco. Nós matamos ele. Tem que ter outra maneira. Dizem-me, o que se ele volta? Com armas ou uma ganga? É custo de perder qualquer um de nós? Jesus. Não há outra escolha, não é? Nós não podemos manter ele aqui. E não podemos deixar ele ir. Vamos matar ele. Se existe uma chance de ele voltar e dizer pessoas que podem tentar nos matar, você não pode risco. Eu não vou pedir para você assistir. Mas se nós fazemos isso, estamos todos juntos. Se isso acontecer de novo, vai ser um de vocês que tiram essa trígula. Ah, mano. Ah, cara. É o jeito, mano. Não é a decisão, não é a melhor decisão. Mas se ele volta depois. Um grupo e destrói tudo. Imagina. Você tem que ter quatro? Não. Uh, eu tenho. Sim. Eu gosto de jogar guitarra para todos. Foi estúpido, mas divertido. Por que não fazemos isso mais? Depois de ter que matar aquele cara, há muito mais que não fazemos. Eu gostaria que as coisas fossem ainda como eles já eram. Bom, o Roman está muito focada em garantir que ninguém está capaz de entrar novamente. Você sabe que é impossível, certo? Bom, depois da última vez. Roman não está tomando nenhum chance. E ele deve ter feito o novo board de trás dos lotes. Becca, are you sneaking out again? Um... Não deixe ninguém mais saber sobre esse lugar. Just em caso. Em caso de o que? Em caso de algo acontece e nós precisamos de sair daqui em uma hora. Nós temos que sempre se preparar. Cháll, eu preciso falar com você. É open. O que está acontecendo? Oi, Becca. Oi. Quando você... ...dessaque, eu preciso de você sair e falar comigo. É muito importante. Ok. Eu vou estar fora. Você me vê. Não. Ah... Fala logo. Toda vez que esse cara vem falar com a gente, alguma coisa ruim acontece. Não, vamos terminar aqui e venha me encontrar. Não take too long. O que é isso tudo? Eu não sei. Provavelmente não é bom, mas... Stay here. Vai ser apenas um minuto. Eu vou te sentir quando eu voltar. Beleza. A moça de sangue ali, ó. Do moleque que invadiu, ó. As plantas do velho. Ninguém está regando. What? Ei, velho. Ei. Shell. É a Stephanie. O que? O Roman se deu a ser fechada como algum tipo de animal. Eles disseram que ela estava tentando escapar. Eles, na verdade, usaram aquela palavra. Escapar. Boa, calma. Eu sabia que algo assim ia acontecer, Shell. Eu disse que se nós matávamos aquele homem, nós estávamos por um caminho perigoso. E agora veja onde nós estamos. Eu vou falar com o Roman. Não, não. Só pegue a Beca e saiba daqui. Você sabe que eu não posso fazer isso. As coisas são boas aqui. Nós só temos que ficar juntos e seguir as regras. Só não faça nada de estúpido. Beleza, mano. E esse quadro aqui? Parece legal, Boyd. Obrigado. Caramba, mano. O que será que está acontecendo aqui? É, mano. Talvez ela não foi. Talvez ela só queria chegar fora de essas ruas por um tempo. Desde o caso do incidente, você fez esse lugar se sentir, eu não sei, opressivo. Nós nos tornamos segredos. Ela definitivamente tentou escapar. Ela tinha a maior parte da nossa arma e medicina com ela. Ela nos enrola, Shell. Todos nós. E agora nós estamos na posição de novo, onde não podemos manter ela aqui e não podemos deixar ela. Ele quer atacar pra mim. Ele disse que na próxima vez, ela terá que ser uma de nós. Você foi com ela a última vez. Você não estava convencido que era a coisa correta para fazer. Agora eu preciso saber que você está conosco. 100%. Vamos conversar com ela primeiro, ver se podemos falar alguma coisa sobre ela. Não. Ela tentou escapar e deixar de nos deixar sem qualquer medicina ou armazenamento. Ela sabia que isso poderia significar a morte de qualquer um de nós. Se nós darmos uma segunda chance, ela não tentou deixar de deixar tão quieto. Você tem a arma? Está na campanha. Não, mano. Deus, o que eu digo a Becca? Isso é a pena de você. O que você diz, eu vou te abrindo. Shell, o que está errado? Estou em problemas? Estou a Stephanie. Ela pegou um monte de suprimentos e tentou escapar. Oh, meu Deus. O que ela fez isso? Roman diz que nós temos que... Kill ela? Sim. Por que ela faz isso para nós? Porque esse lugar não está segura mais segura mais. Desde que nós matamos aquele estrangeiro, as coisas foram diferentes. Roman não está tentando proteger a gente. Ele está tentando controlar a gente. Mas é segura aqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui sempre agora, mas eu nunca iria. O que eu acredito? Isso é louco. Roman quer que eu faça isso. Desculpa. Vamos só fazer isso. A arma está lá, no caixa. Meu... Cara... Eu não quero matar... Eu não quero, eu não quero matar a menina. Chave do carro aqui, ó. Oh... Eu vou pegar a chave. Eu vou vazar. Dá pra... Dá pra vazar? Dá pra vazar? Eu vou pegar a chave. O grupo vai nos proteger. Mas por quanto tempo? Eu não sei. Lão mais mais que nós vamos sobreviver lá fora. Além disso, você conhece as regras. Se nós tentarmos sair, Roman vai nos apontar. Nós não temos uma escolha. Isso é quem nós somos agora. Eu não quero isso ser quem nós somos. Não. Não. Eu vou fazer isso. Você não deveria ter que fazer algo assim. Eu apenas... Preciso um segundo. Não, 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 não. Isso realmente assustou. Isso assustou. Michelle. É hora. Vá passa? O que você está fazendo? Eu vou vazar. Michelle, o que é isso? Sit down. Seja seguro. Michelle! Ei! Michelle! Michelle! Ele está seguro? Não, não. Não, ele não. O que é isso? Deus te abençoe. Sai fora. Prefiro vazar, mano. Não vou ficar matando ninguém, não. Ah, será que esse é o final? Ah, será que esse é o final? Tivemos certo. Existem sobreviventes aqui. Estão ainda vivos? Eles vão estar felizes de conseguir o rescate. Então, quantos estamos falando? Ahn... Olha? Ronda 5, eu acho. Eles deixaram uma nota, então pelo menos sabemos que querem ser encontrados. E eu posso ver a luz em distância. Provavelmente, eu posso. Eu vou tentar fazer contacto com vocês. Great. Bom, só cuidado e use o seu melhor julgamento. Nós estamos construindo uma boa comunidade aqui. Nós queremos manter isso assim. Claro. Isso não é. Beleza. 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 Bom trabalho. Tudo bem? Muito bem. Eu vou tentar falar com eles. Espero que eu tenha sorte. Sim, eu tenho uma boa. Beleza. Não tenta de forçar eles em qualquer coisa. Só que você puder. Nós devemos ter um lugar para que você puder. Você conseguiu. Ei. Não... Não se... Não se... Quem você é? Meu nome é Tavia. Como você nos encontrou? Encontrei o bilhetezinho. Encontrei a sua nota. Encontrei as fotos. Eu sou um scout para uma sotação crescente no norte. Nós vamos lá e procuramos os sobreviventes para rescuá-los. Nós temos comida, água limpa e shelter para todos. Nós oferecemos uma chance de nos ajudar e começar a continuar. Isso é muito bom para ser verdade. Mas eu acho que é. Bom, se você é real. Só que você tem que dizer a verdade toda vez, não significa que todos os outros. Se eu não confia as pessoas, eu seria morto. Eu sei isso com certeza. As pessoas podem cuidar sobre você, se você pudesse. Como Leland cuidou quando ele deixou você sair de fora. Isso é suficiente, Beca. Vocês, olhe. Se eu aprendi uma coisa de Dani, é que nós temos que se juntar e proteger a nossa vida. O que? Esse cara era um diabo. Você deveria ser feliz que ele foi morto antes de Chell e Beca nos reuniram. Por que? Não se preocupe. Espera, você encontra os sobreviventes? Você encontra muitos? Não há muitos mais. Mas... Nós temos que ir. Eddie pode estar lá. Quiet! O amigo dele. O amigo dele. Nós precisamos pessoas. Plano e simples. E vocês podem decidir se você quiser vir como grupo, ou se separar, ou qualquer coisa. Mas eu não quero estar aqui na abertura depois da tarde. Então, em alguns minutos, eu vou voltar para o meu carro e ir para o meu caminho. Espero que, pelo menos, alguns de vocês vão me seguir. Bem, eu vou. Talvez nós deveríamos ir também, irmão. Se o Roman ainda está procurando por nós, ele não poderá fazer nada para nós lá. É verdade. É, mano. Olha. Eu estou feliz de ter você. Eu não entendo o que o problema é. Você realmente considera ficar aqui? Foraging para a comida como raccoons? Eu quero dizer... Então, por que nós deixamos as fotos lá? Bem, pode ser uma caixa. O que se eles queriam nos matar? Obrigado. Todos lá estão loucados. Todos nós vimos. Bem, nós viramos tudo bem, não? Você claramente me afirmou. Se você quiser me afirmar, você poderia. Até mesmo eu ir para o seu destino até você sentir segura. Ninguém vai te machucar. Isso não é uma boa ideia, na verdade. E eu vou fazer isso. Porque eu sei que quando vocês veem esse lugar, vocês vão mudar suas mentes. Olha, eu sei que vocês estão me afirmando. E vocês têm todo o direito de me afirmar. Vocês não me conhecem de uma caixa na terra. E sim, existem alguns loucos por aí. Tudo que eu estou aqui para fazer é fazer uma oferta. Você pode vir comigo, ou você pode ficar aqui. A escolha é sua. Então, quem quer vir comigo? Sim. Eu tenho que. Beleza. A irmã vai. Eu não sei. Eu não sei. Nós estivemos aqui por tanto tempo. E já vi muita mentira. Mas é realmente valendo a nossa esperança? Claro que é, Russell. Esperança é tudo que nós temos. Mas ser inteligentes. Isso é o que nos mantém vivo. Algumas de vocês podem ser separados de amigos ou família. É um longo prazo. Mas há uma chance que vocês possam encontrar eles lá. E as pessoas foram através de Statesboro? Sim. Eu acho que nós temos. Tudo bem. Mas eu juro a Deus. Se você tentar qualquer coisa, você vai se negar. Caramba! Nós fazemos tudo que podemos para ajudar você encontrar seus amigos e família. Mas entendemos que eu não posso promisar qualquer coisa. Nós entendemos. Eu acho que todos nós fizemos nossas mentes. Bem, eu acho que nós temos nosso grupo. Todo mundo vai? O que você quer fazer com essas? Ahn... Vão queimar as fotinha! Isso é uma boa coisa. Eu sei que é. Como sabemos que isso vai funcionar? Hum... Não sabemos. Você não... A gente faz funcionar. Todo mundo foi, mano? Todo mundo aceitou ir? Ahn... Você mentiu para a Leland. Eu fui honesto. Eu deixei o Nate. Caramba! A maioria deixou o Nate. Tá ligado? Ah! O Vince ficou no acampamento. Por que o Vince não foi com eles? Ué! Parecia que o Vince tinha ido com eles. Caramba, mano. O Vince ficou no acampamento. Que estranho, galera. Não é estranho isso? Bom... Acho que acabou, né? Eu achei muito esquisito o Vince não ter ido com eles, mano. Eu jurava que ele tinha tomado a decisão e ido com eles, mas foi bem esquisito. As cenas pós-créditos mostram o que aconteceu no final de cada episódio, né? Pelo que tá mostrando. Será que isso vai impactar na segunda temporada? Será que o Vince vai aparecer na segunda temporada? Ou... Ah! Os velhos morreram, galera. Aquele cara matou os dois idosos ali. Só que uma se transformou e o outro não. Ah! Os zumbis pegaram o cara sem perna. O cara do ônibus. O Ed... O Ed salvou o policial. Ah, mas esse policial se transformou mesmo assim. Deve ter morrido e se transformado mesmo assim. É... Acabou. Acabou a DLC, mano. Fizemos a DLC 400 dias. Vamos ver aqui. Não tem mais nada pra gente fazer, mano. Acabou, galera. Acabou. Só se a gente quisesse rejogar as outras, né? Então não. Bom, beleza, então. A gente vai estar entrando com a segunda temporada completa, então. E fica ligado aí às 10 da noite. Eu tô postando todo dia, às 5 da tarde, esses episódios aqui. Junto com a segunda temporada. Então, esse é o último episódio, né? Então provavelmente a gente vai estar, sei lá, no terceiro ou no quarto episódio da segunda temporada. Quando esse episódio sair, provavelmente. Beleza, então. Falou, galera. Ou no segundo episódio, talvez. Não sei. Dá um like aí, se inscreve aí, caralho. Compartilha o canal pros seus amigos aí. Falou.